E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Assassin's Creed Brotherhood e vamos fazer uma missão de Cristina, mais um, vamos lá! Correr atrás dela de novo, fazer toda essa bizarrice no começo do jogo aqui, que eu não sei porque que tem esse negócio, mas tem! Se o lodging não me deixar pra trás não. Que roupa é essa que eu tô? Ah, é roupa de agora mesmo. Calma, 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 quer dizer que se eu perder eu perco a missão ou eu... Hum, se eu ficar pra trás? Eu não quero riscar não. 86, 20 é o carnaval assim. Viu? Sei! Tchau! 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 Meu deus, velho, vamos lá, ela está com as amigas, né, tá, o que tem que fazer, segurar a barra de espaço? Onde? Vamos lá, agora vou esperar a barra de volta, né, ok, o carnaval, vamos lá, ok, o carnaval, vamos lá, ok, Cristina. Marcelo, quando você se tornou tão romântico? É você? O que você está fazendo aqui? Como você quer? Cristina, tudo bem. Tudo bem? Eu não te vejo em 8 anos! Sim, eu estava com medo que você não vim se perguntasse. Você é certo! Eu não tivesse. Ezio, a última vez que eu te vi, você me beijou em um alí e me deixou para se casar. Foi a coisa correta para fazer. Ele te amou. Quem importa o que ele queria? Eu te amei! Você teve sua segunda chance. Por favor, Ezio. Não me encontre de novo. Que merda! Que merda! Que merda, Edson! Que merda! 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 Que merda!